VIVA MELHOR Programa Manhã na Rio Bom dia ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Bom dia a toda a equipe E bom dia Cláudio Ferreira Eu sou Sônia Matoso Monteiro Sou psicóloga e psicanalista E estou, essa semana, me propondo A analisar, a pensar, a refletir Alguns pontos que me chamaram a atenção Nos quatro primeiros capítulos do livro Nosso Ar No programa de hoje, nesse quadro de hoje Eu quero ainda trazer uma fala de André Luiz Logo na introdução da sua mensagem no livro Onde ele diz É indispensável viver o vosso drama Conhecer-vos detalhe a detalhe No longo processo do aperfeiçoamento espiritual Mais um pouco à frente, ele diz Seria extremamente infantil a crença de que O simples baixar no plano Resolvesse transcendentes questões do infinito Uma existência é um ato Esses dois trechos me chamaram bastante atenção E quando ele fala uma existência é um ato É o que eu costumo pensar e falar Que é um momento em todo o processo evolutivo E um momento fundamental É um momento em que estamos aí Com mais uma oportunidade Com mais uma chance Com mais uma vida Mais um capítulo Da nossa vida Para que a gente dê conta E aí nesse momento, mais uma vez Não importa o passado E quando eu digo não importa o passado É claro que nós bancamos E temos que arcar os nossos feitos Mas não importa o passado É relembrando o que Emmanuel chama a atenção Quanto ao esquecimento necessário E provocado pela superioridade Provocado por Deus Do que fizemos, do que fomos Quem foi o outro numa outra vida O que importa hoje É o que fazemos E o que, como vamos escrever Este novo capítulo Que não é uma vida estranha Que não é uma vida separada Mas é uma continuidade Porém é um capítulo novo Que se inicia E mais importante ainda Que eu penso E levanto aqui essa questão Nem é E não é E quando eu falo Mais importante É porque é claro Que é importante Como iniciamos Cada capítulo Como iniciamos Este capítulo presente Mas Como o encerramos Ou seja O mais importante É que o início Do nosso capítulo Seja diferente Do fim do capítulo Que nós estamos escrevendo Que a diferença Esteja Exatamente na possibilidade De escrever Esse capítulo E encerrar o capítulo Com Uma Visão Uma análise Um procedimento Uma Forma de ser Melhorada Mais amadurecida Com crescimento E aí nós vamos saber Que Esse capítulo Foi um capítulo Bem escrito Se conseguirmos Encerrar Com melhor qualidade Do que Começamos Bom Do capítulo Um Nas zonas Inferiores O título Do capítulo Ele diz assim Em verdade Não fora Não fora Um Criminoso No meu próprio Conceito Mais a frente Tem uma Outra fala A filosofia Do imediatismo Porém Absorvera-me Ponto Filho de pais Talvez Excessivamente Generosos Cuja Generosidade E sacrifícios Por mim Nunca Avaliei Nesses dois pontos Tem duas questões Que me chamam A atenção Quando ele diz Quando ele fala Da filosofia Do imediatismo É o aqui Agora Não da forma Que eu Anteriormente Falei Mas é o aqui E agora É a qualquer preço Né Então É uma vivência Em que Tudo tem que se conseguir A qualquer preço Isso é um ponto Muito importante E Outro ponto Que ele fala Que Filho De pais Talvez Excessivamente Generosos E me chamou Muita atenção Quando ele fala Talvez Excessivamente O que me chamou A atenção Aí Me chamou A atenção Na questão Então De pais E filhos Na questão Desses seres Que são recebidos Que são recebidos Como filhos E cujos pais Sejam Excessivamente Generosos A palavra Excessivamente Bem destacada Por ele Já me chama A atenção Exatamente Porque Tudo que é Excessivo Está fora De um equilíbrio Então Causa Danos Algum dano Há Porque Excessivamente Mal Ou excessivamente Bom São extremos Não há que ser bom Nem há que ser mal Há que ser Poder ser generoso O excessivamente Generoso Muitas vezes E na grande maioria Isso a gente Identifica muito Em consultório Também Quando recebemos Crianças Quando conversamos Com as famílias É É uma condição De Permissividade Onde Acaba faltando Pontos De limite Onde Acaba faltando É O não Né Que Vai dar Ao filho Uma Inclusive Compreensão Enganosa Da vida Onde Ele pode ser O que Ele quiser Onde Não há limite Onde O outro Muitas vezes Não é visto Onde Pais Excessivos Ajudam Seus filhos A se tornarem Muitas vezes Onipotentes É Senhores De si São aqueles Que Tudo sabem Não ouvem O outro As suas Vontades Tem que ser Feitas E aí Isso vai E encaminha Para a família Ao se tornarem Adultos E é aí que Eu destaco Outro trecho Que No próprio capítulo 1 André Luiz fala Que é onde Ele diz Esposa Esposa E filhos Que Prendera Ferozmente Nas teias Richas Do egoísmo Destruidor Possuíram Lar Que fechei A todos Que palmilhavam O deserto Da angústia Deliciara Deliciara-me Com os júbilos Da família Esquecido De estender Essa bênção Divina A imensa Família Humana Surdo A comezinhos Deveres De fraternidade E aí É Ele diz aqui Num trecho Mais adiante Ó amigos Da terra Quantos Vós Podeis Evitar O caminho Da amargura Com o preparo Dos campos Interiores Do coração Buscai a verdade Antes que a verdade Vos surpreenda Tal qual ele foi Surpreendido Pela verdade E Isso me chama Também Atenção E me remonta Então a questão Que eu falava Anteriormente Dos pais Que aliás Que não eu falava Eu comentava André Luiz Quando ele fala Dos pais Excessivamente Generosos O quão Podemos estar Prejudicando Os nossos Filhos E quando ele Diz No outro Parágrafo Que eu trouxe O que que ele Traz aqui Ele mostra Claramente O que acabou Acontecendo Né O quanto O seu egoísmo Porque Há um egocentrismo Que é Desencadeado Que é Exacerbado Que acaba Aparecendo E que aí Fecha Né O ouvido Aos familiares Passa a ser Um Tipo de pessoa Em casa Que não ouve os filhos Que não ouve a mulher Que não ouve a filha Não ouve o marido Né Porque não são só os maridos São as mulheres também Que não se ouvem Só as suas vontades Têm que ser feitas E logicamente A partir daí Sequelas Vão ficar Nessa família Que está sendo construída Então lembramos Que O adulto Ele é Muito Do que ele recebeu Né Mas Que ele Lida daquela forma Porque ele pode fazer diferente Né Pelas questões dele Ele Mesmo as questões falhas Dos pais Se destacam Nos filhos Porque tem O que desenvolver Nesse próprio filho Mas o que é mais importante Enquanto pais Podermos lembrar Da nossa responsabilidade E De não Entrarmos Na linha Do exagero Bondade excessiva Não é bondade Nós estaremos Prejudicando Os nossos filhos Bem Eu vou ficar por aqui hoje E no programa de amanhã Continuarei Falando Abordando Pontos Que Se destacaram A mim Nos quatro primeiros capítulos Do livro Nosso Lar Um bom dia a todos E até amanhã Tchau Tchau